A frequência maior da ordem de 13% Tem que ter um problema? Na verdade não Então casar entre parentes aumenta o risco de nascimento de pessoas com alguma deficiência A whole wide world is fast asleep You lie awake and think about the girl And never ever think of counting sheep When your lonely heart has learned its lesson You'd be hers if only she would call In the wee small hours of the morning That's the time you miss her most Of all In the wee small hours of the morning Once I laughed when I heard you say That I'd be playing solitaire Uneasy in my easy chair It never entered my mind Once you told me I was mistaken That I'd awaken In with the sun And order orange juice for one It never entered my mind You have what I lack myself Now I even have to scratch my back Myself Once you warned me That if you scorned me I'd say a lonely prayer again And wish that you were there again And wish that you were there again To get into my head again It never entered my mind It never entered my mind It never entered my mind Last night When we were young Love was a star A song unsung Life was so new Mas todas essas famílias ainda estão Juno para a gente identificar Só as pessoas comandas Tem refrenção E que doenças mais precisam E então Quanto tempo vai demorar Porque depende do Invece que nem se for o ano Que a gente está estudando Desde 2001 Não consegui chegar na mutação ainda E continua, tem que ir para os estados comuns pessoal para a gente tentar localizar Então assim, é um trabalho demorado e eu queria que vocês entendessem por que é demorado Então a prospecção, o que é essa prospecção? A busca de famílias nas quais se repete doenças genéticas A gente faz o que? A gente faz a descrição da doença, busca precisar que doença é E que a alteração genética causa aquela doença Qual é o jeito, quais as famílias para aprofundar esses estudos que custam caro Criar meios para fazer educação genética para as pessoas compreenderem Essa relação entre casamentos com família com a manifestação de doença genética Porque vocês sabem que o pessoal não acredita nisso Eles falam, ah, não tem a ver, mas não tem Porque o fulaninho casou com o ciclaninho, não tem nada a ver, teve problema A gente sabe que a população não está esclarecida ainda É nosso papel tentar esclarecer Não significa que a gente vai criar um surto, não pode casar com o primo de jeito nenhum Também não é um problema assim, casar com o primo tem suas vantagens Promover então o debate sobre a questão da deficiência Antes a gente achava que tinha 100 mil genes no nosso organismo Hoje a gente sabe que a gente tem bastante A gente sabe que tem umas 12 mil doenças genéticas diferentes E o que a gente faz normalmente com o diagnóstico molecular? Esse daqui é como se fosse um pedaço de DNA Aqui tem vários genes Num pedacinho pequeno de DNA Você tem que imaginar assim Cada cromossomo da gente vai ter 23 mil Dividido pelos 23 pares Mais ou menos mil genes em cada cromossomo Esse pedacinho aqui é que está a mutação da esponha A gente sabe que está aqui nesse trecho Nesse verdinho ou aqui Aqui tem 100 genes A gente está procurando isso desde 2004 Porque a gente tem que fazer o sequenciamento de cada gene O sequenciamento de cada gene Gente, vocês vão dizer Dizer que ele corta a mutação Você corta a mutação E vocês vão ter um risco de 25% de ter um fio de abertado Agora vocês entendem É mais ou menos por aí Dá para entender? O próximo Só para vocês terem de visão Dessas frequências Como é que ela se funciona Essa família é uma família de seis O irmão dela E a irmã Dona A irmã A irmã Maria Vê a gente Maria e a tia Maria Eu não sei se vocês olham o pezinho deles aqui Está vendo? O meu pezinho Aqui tem os dedinhos Mas aqui não tem os dedos Os pés Aqui não tem os dedos Os pés E essa perninha é fininha Essa é uma doença A chanete pedóloga Que a gente descobriu Só existem seis afetados Dessa família Em reagem de Santana Aí o que que ele disse? A chanete pedóloga O marco da região E nós queremos saber Por exemplo O que vocês disseram Os fatores Temos como densidade populacional Onde a densidade populacional É um fúlculo que encontra E eventualmente Temos mais deficiências Nós queremos saber Se isso também é o caso Para a consabilidade Se por exemplo Em municípios Onde temos menos pessoas Onde a densidade populacional É menor Temos mais Consabilidade Talvez temos também Mais deficiências Para a consabilidade Nós estamos fazendo Esses cálculos também Com os dados Os dados Os dados Os dados Os dados Nós vamos precisar Os dados Com alemadamente A consabilidade também E olhar Se existem parametros Do funcionamento geográfico De populações Aqui no estado De Carvalho Que contribuem A uma maior Consabilidade Um abraço